Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News e parabéns por se manter sempre bem informado nesse quadro aqui no canal que a gente mantém todas as principais notícias de uma forma bem organizadinha para que você possa ficar sabendo de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo. Tudo na descrição, cada uma das fontes das notícias se vocês quiserem buscar mais informações e também o tempo de cada notícia para que vocês possam pular diretamente para onde interessa, tá bom? Está tudo bonitinho na descrição e também na timeline do vídeo se o YouTube estiver exibindo para vocês, tá? Agradeço demais se você puder me apoiar deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, realmente essas coisas ajudam muito para gente que trabalha com isso no YouTube aqui, tá amigos? Cara, hoje a gente vai falar sobre umas coisas meio bombásticas, alguém conseguiu fazer engenharia reversa e através de de hack lá, da galera que desbloqueia o Switch, colocaram GTA 3 no Switch, galera. Além disso, mais coisas relacionadas a hacks aí, vazaram alguns jogos que foram cancelados de Game Boy Color e ou de Game Boy também original e estão aparecendo todos na internet aqui, agora são muitos jogos, eu vou mostrar para vocês aqui. Algumas pessoas estão frustradas com Super Mario Sunshine, mas é mais ou menos hilário, eu vou mostrar para vocês isso aqui também. E temos algumas coisas de Animal Crossing Curb bizarras, galera, meu Deus do céu. Mas antes eu quero lembrar para vocês que, cara, vocês ficaram sabendo, já tinha avisado vocês que o Super Mario 3D All Stars estavam acabando nas lojas, que elas iam receber uma pequena remessa e depois ia esgotar de vez, né? Que foi o que o pessoal me informou, né? Os distribuidores, né? Falaram isso para mim. Pois bem, eu falei para vocês, a loja que tinha era a única, a Cogumelo Shop, era a única que tinha e agora a Inovece conseguiu também um pequeno lote a um preço até muito mais baixo do que está na Cogumelo Shop, beleza? Que está aqui, ó, vocês estão vendo, ainda está caro, mas a Nintendo também limitou a produção desse negócio, então vai ficar mesmo. Se alguém quiser, não vai ter jeito, vai ter que pagar o valor mais caro mesmo. Até porque lá fora, ao redor do mundo, tem gente cancelando pré-venda e, caramba, isso não aconteceu nas lojas que eu recomendei aqui, porque todo mundo é firmeza. Mas está aqui, ó, vou deixar o link na descrição, vocês podem dar uma olhadinha lá no Super Mario 3D All Stars da Inovece. Eles também estão com o Harwood Warriors Age of Calamity, é um preço bem bacana, que eu recomendo vocês darem uma olhadinha aqui. E, cara, graças a vocês, na verdade, eles estão conseguindo trazer as coisas a um preço mais baixo do que as outras lojas. Que eu falei para vocês, a Inovece não era especializada em videogame, né? Mas vocês têm comprado bastante lá e a loja está expandindo esse catálogo deles aí. O Sweet Light Cinza também está o mais baixo do mercado no Brasil agora. E o Turquesa também. Tudo eles fazem a pronta entrega ou envio diretamente de São Paulo ou da Zona Franca de Manaus. De repente, de onde você vive ali, fica mais barato a entrega para vocês. Mas, na verdade, eles têm frete grátis, tá? É só para ser mais rápido mesmo. Mas é isso aí, amigos. Os links da Inovece estão na descrição. Eles são firmeza e eles estão com os preços mais baixos aí do mercado mesmo. E lembrando que é impossível as lojas conseguirem o Nintendo Switch nacional por causa do arco do com a Nintendo em relação à B2W, a versão base do Nintendo Switch. E se vocês quiserem comprar o mais barato deles aqui também, o que está valendo é no Shoptime. Eu vou deixar o link na descrição aqui com as instruções de como ganhar um descontão no Switch base lá. Tá bom? É isso aí, amigos. Agora vamos para as notícias. Primeira coisa, eu já quero trazer aqui uma notícia boa em relação ao Kingdom Hearts Melody of Memory. A versão demo desse jogo vai chegar em outubro. Esse aqui é aquele Kingdom Hearts de música, né? Que passa em vários dos mundos da Disney e reconta várias das histórias da série inteira, né? De vários momentos emocionantes que passaram ali. O jogo, sinceramente, parece muito legal. Eu estou feliz que eles vão lançar uma demo para as pessoas poderem conhecer, né? Então, tá aí. A demo vai chegar no mês que vem. O mês que vem já está virando a esquina ainda. Eles não anunciaram a data, mas uma notícia do Switch Brasil aqui. E eu vou avisar vocês quando estiver disponível. Então, fiquem ligados sempre nos vídeos de segunda-feira de lançamentos e promoções da semana aqui no canal. Tá bom, amigos? E, galera, olha só. Eu sei que muitos de vocês estavam atrás do Nintendo Switch do Animal Crossing. A minha namorada está alucinada. Ela não comprou o Switch ainda porque ela quer porque quer essa versão que, convenhamos, é realmente muito linda. Mas estava escasso. Vocês lembram que rolou aquela treta toda que eu falei para vocês aqui no Coelho News, inclusive? Lá no Japão, que tinha uma loja grande que recebeu remessas e enviou tudo para a China, para a cambista na China vender mais caro lá. Uma treta sinistra, cara. Dá uma olhadinha depois nos Coelho News que passaram já para vocês verem isso. E agora a Nintendo resolveu tomar conta da situação e ela está relançando essa versão em diversos mercados, ainda em situação limitada. Eles não confirmaram quantas unidades vão estar disponíveis, mas vão estar em várias lojas nos Estados Unidos. Ou seja, no Brasil deve chegar também em breve. Eu aviso vocês se estiver disponível em algumas das lojas aqui no Brasil. Provavelmente não pela mão da Nintendo Brasil. Isso aqui eu acho que vai ser importado mesmo, tá? Mas é isso aí. Então eu vou deixar vocês avisados. E, cara, se vier, provavelmente não vão ser muitas unidades. Então se você está interessado nesse produto aqui, fica ligado. Eu aviso vocês, se vocês verem vendendo por aí, vocês já compram. Porque hoje em dia estão cobrando 5 mil reais, tá? Ou mais, por essa versão aí de tão rara que ela está. Agora que a Nintendo vai colocar de volta ao mercado, eu acho que a galera vai conseguir aí por um preço mais justo, tá? Agora, olha que interessante, cara. Um monte de jogo cancelado de Game Boy. E Game Boy Color foi revelado. Inclusive esse aqui de Pokémon, cara, oficial, que nunca acabou sendo lançado. E é o Pokémon Picross. E eles, inclusive, olha que interessante isso aqui. Eles colocaram a tela de abertura do jogo ali, que é simplesmente uma tela, né, simples ali. Mas que tem a música, que é um remix do Pokémon Red e Green, que nunca foi lançado. É nostálgico, né? Legal, cara. Um jogo assim que nunca foi lançado. Tem esse outro aqui, Ed the Duck, que é um personagem da BBC, que é a televisão dos Estados Unidos. Cara, eu não sei de onde que o pessoal consegue esses leaks, cara. Mas é interessante. E tem vários jogos de golfe, cara. Tem um jogo de anjinho aqui. Gargoyles Quest 2, que foi lançado nos Estados Unidos pra Nintendinho. Também seria lançado pra Game Boy. E nunca foi lançado, né? E era pra ter sido. E olha só, cara. Um jogo de golfe. Ó, vou contar. Um jogo de golfe. Ah, tem um jogo dos Flintstones também, dos Jetsons, cara. Que era feito pela Taito. O Game Boy normal nunca foi lançado. Space Date e Out of Gas também. Um jogo que eu nunca ouvi falar na vida. Outro jogo de golfe. Esse aqui, esse caso do Lunar Chase, é interessante, tá? Porque esse jogo era pra ter sido lançado como um jogo 3D, né? Com visuais 3D, simulando ali pra Game Boy. E ele era o jogo X. Ele foi desenvolvido pela Argonauts no Game Boy. E em algum momento era pra ele ter se chamado Lunar Chase, né? E não X. E é isso aí, ó. Agora eles descobriram oficialmente, até tela de título e tudo mais. Vários jogos japoneses. Já foram dois de golfe, né? Aqui, ó. Agora começam os joguinhos aqui de cor. Eu vou deixar na descrição pra vocês darem uma olhadinha. Em todos eles, em mais detalhes. Eu achei super interessante isso aqui. Aqui, jogo de navezinha. Max 2, cara. Era pra ter tido um jogo de Game Boy Color do Max 2. E nunca foi lançado. Aqui, ó. Outro de golfe. Eu não sei, cara. Se houve um boom. Olha lá, outro de golfe. Agora é de robô. Eu não sei se teve um boom em golfe nessa época. E acabou que não deu certo. Foi tudo cancelado. Não sei, cara. Mas olha só. Esse aqui é interessante. Que é da Hello Kitty. Era pra ter sido lançado pro Game Boy Camera. A gente não sabe por que que foi cancelado. Mas provavelmente o Game Boy Camera não vendeu tanto assim, né? Então ficou ali congelado num espaço onde esse jogo provavelmente não daria certo. E seria muito caro fazer esse lançamento. Eles cancelaram. Mas tá aí, ó. O jogo completinho. Você tirava a fotinha ali e colocava, igual por ícora, né? Vários elementos ali na tela pra você depois imprimir na sua Game Boy Printer. Que eu até tenho aqui a Game Boy Printer, mas eu não tenho a Game Boy Camera. Mas tá aí, ó. Vários framezinhos diferentes. Joguinho da Hello Kitty. Tudo cancelado, cara. Vocês podem dar uma olhadinha aqui. Agora, olha essa treta. Vocês lembram de Genshin Impact, amigos? Genshin Impact é aquele jogo que... Cara, sem zoeira. Não, tipo assim. Sem zoeira mesmo. Eu fiz uma live na Twitch. Quem me segue lá na Twitch deve ter acompanhado. Twitch.tv barra coelho no Japão. Mostrando, cara, a gameplay desse jogo. E caraca, é tão descaradamente cópia de Zelda que é bizarro. É tipo assim. Não é só a paleta de cores e o mundo. E a forma com que o personagem voa, né? Naquela... Ah, seu cloth, né? Só lembro... Vocês sabem do que eu tô falando, né? Que o Link voa naquele paraquedazinho dele lá. Nesse jogo também é igualzinho. Só que o jogo tem mais ação. São personagens mais animes e tudo mais. Mas não é só isso não, cara. Tipo, tem todo um esquema de shrines dentro do jogo. Ou seja, nesse mundo aberto ali, você encontra lugares que são tipo as shrines igualzinho de Zelda. E quando você entra, até a paleta de cores é igual da shrine de Zelda, cara. Tipo, não é só do lado de fora que a paleta de cores é igual. A do lado de dentro também. E aí você encontra inimigos que, por exemplo, aqueles slimezinhos. Você mata e a animação do inimigo morrendo é igualzinha de Zelda. E o item que ele dropa é igualzinho de... Cara, meu irmão, é muito bizarro. Muito. Mas, sinceramente, o jogo parece muito legal, cara. Eu tô empolgado pra jogar esse jogo. Afinal de contas, eles copiaram de uma fonte boa. E aí, de tantas comparações, os desenvolvedores falaram sobre isso. Olha o que eles disseram aqui, ó. The Legend of Zelda Breath of the Wild é um dos títulos mais populares e respeitados da indústria. E pelo qual a nossa equipe tem grande consideração. É, ficou bem claro, né? Tipo, é aquele... Pode copiar, só não faz igual, né? E uma postagem que a nossa equipe divulgou aos jogadores no ano passado. Mencionamos que Zelda Breath of the Wild foi uma de nossas inspirações para criar o jogo Game of the Wild. Uma de nossas inspirações. Acho que não precisava ter falado isso pra ninguém, né? Dito isso, é importante notar que assim que pegar o jogo, você descobrirá que a experiência de Genshin Impact é muito diferente daquela de Zelda Breath of the Wild. Com certeza. Dá pra ver que eles copiaram muitos elementos, mas a jogabilidade é bem diferente mesmo, assim. Em termos de ação dos personagens dos ataques. Você pode trocar personagens on the fly, assim, enquanto você tá jogando. Genshin Impact apresenta uma história e personagens totalmente originais. E a jogabilidade central gira em torno de montar um grupo de vários personagens. E se envolver em um sistema de combate baseado em interações entre diferentes elementos. À medida que vamos do beta fechado ao lançamento oficial. E aí ele continua falando outras coisas não relacionadas ali. Eu quero saber se vocês estão empolgados pra esse jogo. Parece muito legal. Lembra quando esse jogo apareceu lá no evento da Sony? O maluco quebrou o Playstation 4 dele bravo, assim. Ah, isso é uma cópia de Zelda, não sei o quê. Agora tá sem Playstation. Ninguém mandou ser irritadinho e perder as estribeiras. Ai, meu Deus, cara. Eu só dou risada desses caras muito fanáticos, cara. Agora, olha só isso. Vocês sabem que, tipo, eu amo muito o Super Mario Sunshine. E algumas pessoas estão descobrindo uns bugs no jogo. Porque agora, as redes sociais, tipo, na época que ele foi lançado. Não tinha essa informação correndo de forma tão incrível, né. Eu nunca enfrentei esses bugs aqui. Mas as pessoas estão achando e é hilário. Olha isso. O Mario, ele consegue pegar ali. O inimigo, né. E aí sai o Shine. E aí o Mario vai pegar o Shine e olha o que acontece. Ele vai... Ele caiu pra debaixo da terra. Mas mesmo assim ele pegou o Shine. E aí ele meio que morre. Ao mesmo tempo que ele pega o Shine, tá ligado? Muito bizarro, cara. E não é só isso, não. Tipo, nessa mesma fase. O cara caiu pra debaixo da terra. Por causa de um efeito de colisão que deu errado ali. Olha lá, caiu pra debaixo da terra. Esse aqui foi engraçado. Hoje em dia, no game design de hoje em dia. A Nintendo, ela quer que as pessoas explorem. Ela recompensa as pessoas. Por toda a mínima exploração que eles tiveram. No Super Mario Odyssey. No Paper Mario. Aí olha o que acontece aqui no Mario Sunshine. O cara foi explorar ali. Pou! Aqui não é mais gamer Nutella não, meu irmão. Aqui, ó. É jogo de 2002. Sei lá quando é que foi lançado esse jogo. Aqui você vai explorar, você vai levar socão na cara. Não tem essa de ganhar moedinha não. Achar coroque? Coisa nenhuma. Toma esse socão aí. Esse aqui ficou bravo com o Miyamoto. Mandou o Miyamoto se aposentar. É muito legal essas fases que tem no Super Mario Sunshine. Que você... Tipo, essa aí em especial eu adoro, né? Que você pega esse negócio que eu chamo de jetpack do Flood. E você vai tipo voando muito rápido por cima dos lugares. Você tem que fazer o seu pulo certinho. Senão você não consegue alcançar. E aí o maluco fez tudo certinho. E no final da fase... Bum! Ele deu de cara e morreu. Aí ele tipo assim... Miyamoto, por favor. Aposente-se. Esse aqui é bizarro. Esse aqui é muito bizarro. Ele caiu num cantinho ali que o Mario ficou preso. E depois ele ficou caindo infinitamente. Olha lá. No lugar. E ele não conseguia sair. Tem vários, galera. Eu vou deixar aqui na descrição. Esse aqui eu achei legal que parecia meio Matrix. Se liga só. O cara quebrou a caixa. Bem na hora que ele falou com o personagem. Pum! E aí ficou um efeito Matrix ali da parada. Eu vou deixar aqui na descrição. O pessoal tá compilando esses bugs, tá? Só lembrando. Obviamente isso não é uma parada que acontece com frequência. Eu nunca enfrentei. E olha que eu já joguei até meio descabelar esses jogos. Olha isso, cara. Ele ficou preso ali no cantinho. Eu não tinha visto esse aqui ainda, cara. Que bizarro. Dá uma olhadinha. Tem vários aqui. Eu acho que vocês vão curtir. É divertido. E tá aqui, ó. Na descrição pra vocês darem uma olhadinha lá no Nintendo Life. Agora, meus amigos. Preparem-se pra ficarem perturbados. Que isso aqui é realmente perturbador. Olha isso, cara. Num artbook oficial, eles revelaram o esqueleto do Kirby, meu irmão. Olha isso, cara. O Kirby é uma criatura tão fofinha. E ele tem um esqueleto bizarro. Que a costela dele fica, tipo, por cima do braço dele. Que sai num lugar que tá conectado na espinha dorsal ali. O bracinho sai e a costela meio que engloba ele inteirinho. E ele tem o cérebro dele ali em cima. Com o esqueleto da cabecinha, do olho dele ali. Parece aquele cara do X-Men. Cara, muito bizarro. Teria pesadelos de noite por causa desse esqueleto do Kirby. E se eu vi isso, eu precisava compartilhar com vocês também. Porque eu acho que vocês não devem ter visto. E eu achei isso muito bizarro e compartilhável, cara. Agora, outra coisa. Vocês ficaram sabendo ontem que eu falei pra vocês do update de Animal Crossing, certo? É, a Nintendo colocou isso pra todos os lugares. Quem baixar esse update no dia 30 de setembro. Aliás, quem baixar esse update em qualquer dia. A Nintendo vai dar de graça um Ring-Con. Que é aquele aparelhozinho do Ring Fit Adventure, né? Que é uma forma da Nintendo fazer o marketing em relação a esse jogo. Que eles estão reestocando nas lojas. E é um jogo super popular também. Ficou bonitinha essa sala, né? Que ela fez aqui de malhação. Curtiu, então fiquem ligados, tá? Esse não vai ser o único update de Animal Crossing. A Nintendo também anunciou que depois desse update que vai ter no dia 30. Em novembro, eles vão fazer um segundo update. Então, um vai ser agora pra outubro, né? E outro vai ser... Que acaba no dia 31 de outubro. E o outro vai ser pra novembro. E as pessoas já estão especulando o que será que vai ser. Existem rumores de que vai ter coisas relacionadas à plantação. Tipo Harvest Moon, Stardew Valley, Run Factory, né? E vamos ver o que eles vão fazer aí nesse novo update aí de novembro. Mas eu falei pra vocês que a Nintendo ia manter esse jogo vivasso. E eles estão cumprindo, cara. Animal Crossing é maravilhoso. Agora, olha só que bonitinho isso aqui, rapidinho. Antes da gente citar sobre o lance do GTA. Foram anunciados Amiibos pro Monster Hunter Rise, cara. E eles são fofinhos, cara. Tem o doguinho. Olha lá. É a primeira vez que... Tem o monstro clássico, né? O monstro clássico, não. O monstro principal, né? Desse jogo. E tem o... Esse gatinho tá muito bonitinho, cara. Eu quero muito. Eu quero todos eles. Pena que é tão difícil de conseguir no Brasil, né? Mas tá muito bonitinho, cara. O gatinho especial que eu mais quero. E é a primeira vez que eles lançam Amiibos oficiais de um jogo principal de Monster Hunter que não seja um spin-off. Porque eu tenho, né? Olha só que legal isso aqui, ó. Esse ratalozinho lindo, cara. Ele é do spin-off do Monster Hunter Stories, né? Muito legal esse Rathalos. E, cara, eu não resisti e comprei. E agora já estou tentado para os novos Amiibos de Monster Hunter também. Agora, amigos, olha essa notícia aqui do Nintendo Enthusiast. Eles estão notificando aqui que os caras conseguiram fazer uma Gareia reversa para fazer GTA 3 rodar nativamente no Nintendo Switch, cara. Olha que louco isso aqui, cara. Isso aqui, obviamente, é ilegal, assim, no sentido de que as pessoas precisam desbloquear o Switch. Esse é um processo que vai contra as diretrizes da Nintendo e leva à pirataria também, normalmente. Então, é uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem. Até porque vocês viram lá no último Coelho News que deu ruim para algumas pessoas. Direto tem problema aí. Mas, cara, olha só isso, cara. Os caras, eles conseguiram fazer a engenharia reversa graças a códigos que os desenvolvedores deixaram relacionados ao debug, né? A depuração do jogo no PlayStation 2. Eles deixaram símbolos de depuração, que eu não sei exatamente o que é isso, mas permitiu que eles fizerem a engenharia reversa do código do jogo e eles conseguiram portar ele para o Nintendo Switch rodando aqui a 16x9 widescreen com uma taxa de frames aparentemente sólida. E olha aqui, olha lá, esse vídeo aqui do cara, eu vou deixar na descrição para quem quiser saber detalhes de como que eles fizeram isso. Ele explica como é que foi o código. E está aí, olha, o jogo rodando, cara. GTA no Switch, meu irmão. GTA 3, né? Aquele velhão antigão. Mas foi o primeiro GTA 3D, né, cara? Que loucura isso aqui, cara. Os caras... Olha lá, isso aqui, eu não sei se é um mock-up ou se é isso rodando mesmo. Acho que não está mostrando ele rodando de fato. Isso aqui são mock-ups, né? Da versão rodando no Nintendo Switch. Ele não quis mostrar também. Eu acho que é rodando de verdade, oficialmente, até porque poderia causar problemas para ele. Mas está aí, olha, que loucura, cara. Os caras conseguiram fazer esse bagulho rodar aí no Switch. Tiveram umas fotos aí com outros mock-ups. Como vocês podem ver, são só fotos, né? Muito curioso isso, galera. Isso aí, olha. GTA rodando. E eles estão tentando ainda trazer o Vice City e o San Andreas. Vamos ver o que eles vão fazer, mas o que a gente quer mesmo é que a Rockstar porte o GTA V, né? Está mais do que na hora. Já estamos entrando aí no quarto... Ou melhor, estamos no quarto ano, vamos entrar no quinto ano do Nintendo Switch quando ele fazer quatro anos de idade, né? Em março do ano que vem. GTA V podia rodar, né? Podia, podia rolar no suitão. Mas é isso aí, amigos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa edição do Coelho News. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque vocês assistindo o vídeo e se inscrevendo depois, vocês mandam uma mensagem muito boa para o YouTube falando assim, ó, esse canal é bacana, ele faz um trabalho legal. Mostra ele aí para outras pessoas. E a gente precisa trabalhar com o algoritmo do YouTube, né? Vocês sabem como é que funciona isso. Se vocês puderem compartilhar o canal com os seus amigos, eu agradeceria demais também. E lembrem-se de acompanhar, cara, no domingo, a série de The Legend of Zelda que estamos fazendo. O episódio desse domingo é sobre Wind Waker, o queridinho do meu coração. Era o meu jogo favorito antes do Breath of the Wild. Então, estamos fazendo com muito carinho para vocês. Aguardem aí domingo. E acompanhem essa série, cara, que eu estou amando fazer. E todo mundo que assiste está apaixonado, cara. É tipo, é um novo evento, assim. Chega domingo, o pessoal já corre aqui para poder assistir os fãs de Zelda. Eu espero realmente que vocês estejam gostando bastante. Vou deixar os links da Inove-se na descrição para vocês encontrarem os produtos que estão no preço mais barato do mercado do Brasil hoje em dia, tá bom? Hargully Warriors, o Super Mario 3D All Stars, o Switch Lite, para quem quiser interessado em comprar, e o Switch Lite turquesa também, o Cinze e o Turquesa. Vou deixar o link deles aqui na descrição. Inove-se é uma loja super firmeza, que vem fazendo um trabalho super legal e ajudando muita gente aqui no canal. Então, conheçam lá. Eles têm outros produtos também, celulares, eles têm perfume, caixinha de som, várias coisas ali. E eu vou deixar aqui. Lembre-se de me seguir aí nas redes sociais, amigos. Arroba Rodrigo Coelho C. Estamos sorteando um e-shop card de 60 dólares para quem segue a gente lá na twitch.tv barra coelho no Japão. Mas tem que me seguir também no Instagram, tá? O post tá lá no Instagram e também sorteando uma mídia física de Super Mario 3D All Stars, né? Tudo no dia 30 de setembro. Deixem... Ah, eu vou deixar aqui na descrição para vocês poderem participar. É só me seguir lá no Instagram, dar uma olhadinha. Coisa fácil. Vocês estão acostumados já. Beleza? Twitter também, arroba Rodrigo Coelho C. E lá na twitch, twitch.tv barra coelho no Japão. Peço perdão, esses últimos dias têm sido uma correria tão grande, cara, que eu não tenho conseguido fazer live. Já faz uma semana que eu não faço live. Mas foi só uma semaninha, né? Vocês me dão esse perdão aí. De qualquer forma, no YouTube a gente tá postando conteúdo pra caraca. Então eu acho que vocês estão vendo isso aí. Muito obrigado, meus amigos, por acompanharem sempre aqui o Coelho News. Hoje mais tarde tem Game Reporter. Eu vou ficando por aqui. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E até a próxima. Valeu!